Saludos! Eu sou a Marta Tandulac. 35 anos atrás para o primeiro ano de Guarçó, nós mandaram a Baioapa, Riva Plança, Brilhão. 37 anos atrás, eu sou a Pintela para o primeiro ano de Guarçó. Eu participo de um concurso que o governo emitei o tempo. E como muitos, minha inspiração é uma inspiração. Eu sou a Kiko, muito bem, como símbolo da bandeira do nosso país. Eu sou grande, eu sou o Kiko para oferecer. E, naturalmente, é para mim que eu estou com uma cair de vergonha, que é nosso irmão blau, não só o gel que deveria atorir a cabeça, e naturalmente o céu é o blau que nós temos na cabeça. Mas, quando eu sei, eu estou com um mistério, algo mais tem dia. Eu decidi colocar uma estrela para representar a Guarçó, mas, para mim, não estávamos o suficiente. Eu estou com um concurso, mas eu tenho que ir na escola, e tocar uma sinha. E, depois, nosso país Guarçó tem que existir dois países pequenos. Um país Guarçó mesmo. Eu sou um pequeno, nós chamamos Clãe Guarçó, o Guarçó Chiqui hoje em dia. E, assim, eu vou colocar aqui, também, com o desenho. E, depois, eu vou criar cinco pontos, uma estrela, uma unificação, para representar cinco continentes do mundo, para o qual, a saúde, torna a forma do nosso povo. de Guarçó. Ecológica, naturalmente, não é só nós, mas, também, alegria, com o nosso povo. Nosso gosto da alegria, nosso gosto de ser, tanto, o color blau, da motivação, esperança, para um melhor provenir. O blanco, de nós três, não é? Então, ficar com o nosso país, buscando paz. Que tu vai? Paz, não só para Guarçó, mas para o mundo também. É assim, que nós chegamos no desenho, que hoje em dia, 35 anos passados, e tem a ver, Tauapa, como nossa identidade, de nosso país, Corsão. Dia 12 de Iubi próximo, 35 anos de bandeira. Eu quero invitar, a gente do povo, para participar, junto comigo, na Plaza Brion, para nos participar, e dar um honor, na nossa bandeira. e dar uma ideia. E não somente, por só 35 anos, mas também, comunificação, com nossa turta, patriótica, que estima o nosso país.